Tira o pé do chão, tira o pé do chão, tira o pé do chão Hoje vai ter visita, hoje vai ter visita Se tu não acredita, venha ver como é que fica Hoje vai ter visita, hoje vai ter visita Se tu não acredita, venha ver como é que fica O sargento vai na frente, a multidão que vem atrás Os tiros ficando louco, é muita pressão demais O sargento vai... Tira o pé do chão, tira o pé do chão, tira o pé do chão Hoje vai ter visita, hoje vai ter visita Se tu não acredita, venha ver como é que fica Hoje vai ter visita, hoje vai ter visita Se tu não acredita, venha ver como é que fica O sargento vai na frente, a multidão que vem atrás Os tiros ficando louco, é muita pressão demais Tira o pé do chão, tira o pé do chão Tira o pé do chão, tira o pé do chão Hoje vai ter visita, hoje vai ter visita Se tu não acredita, venha ver como é que fica Hoje vai ter visita, hoje vai ter visita Se tu não acredita, venha ver como é que fica O sargento vai...